Olá pessoal, tudo bom? Chegou a hora da colheita, minha colheita semanal. Gente, eu tenho já aqui, olha o que eu já vou colher hoje. Gente, é pouquinho, está começando agora a produção, mas o quiaba é o seguinte, a partir do momento que ele chega no ponto de colher, se a gente não colhe, ele passa, ele fica duro. Então, vamos começar a colher esse quiabinho aqui, delicioso, nem que seja 3, 4, não tem problema, mas eu não posso deixar ele passar. Então, pelo que eu estou vendo, ele já está já no ponto, até caiu ali. Aqui, estou com uma mão só, né? Esse aqui também, já posso colher. É melhor com a tesoura, porque se for puxar, ele quebra onde não deve, acaba estragando o pé. Então, com a tesoura assim, é melhor. Depois é difícil achar no mato, né? Esse que é o problema. Bom, gente, a primeira colheita de quiabo do ano, né? Do ano, dessa safra. Vou ver se ele caiu aqui. Aqui, apanhei três. Vou tirar essa folhinha aqui, que está me atrapalhando. Aqui tem um, um, dois, dois, e tem mais um, outro, que caiu por aqui. Gente, o mato está grande, mas fazer o quê, né? Faz parte. Eu vou tirar esse mato aqui, que eu acho ele. Eu apanhei três, ele tem que estar por aqui. Aqui, achei. Aqui, ó. Três quiabinhos, mas ali embaixo parece que tem mais um que eu já posso colher. Vou descer por outro lado, porque se eu passar aqui, se eu passar por aqui, eu posso quebrar os pezinhos, né? Então, vou passar por outro lado. Pessoal, já dei a volta, e aqui está o outro quiabinho, que também já está, já posso panhar. Vou pegar minha tesoura aqui. E vamos colher mais esse quiabinho. Gente, eu acredito que não tenha mais nenhum. Aqui, ó. Esses aqui ainda vão saindo, botões. Aqueles ali da frente também. E, por enquanto, é só esses. Mas, né, já é alguma coisa, já. Já estou contente. Estou olhando bem aqui, ali na frente, para ver se tem. Não estou vendo mesmo. Gente, olha que coisa mais linda que a flor do quiabo. Que maravilha, né? A flor do quiabo é muito linda, muito singela. Gente, então aqui, ó. Quatro quiabinhos. E já estou feliz da vida, porque consegui colher os meus primeiros quiabinhos. Espero que a produção continue, né? Daqui a uns dias eu tenha mais para colher. Gente, olha o que eu vou colher também. Está começando também a produção. E é o seguinte. Ele ainda está com bastante flor. Mas o que eu faço? Esses que começam a granar, por exemplo, esse aqui, ó. Por exemplo, esse aqui já está granado, né? Tem outros que eu já vi por aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui atrás tem outro pé. Aqui, ó. Esse outro cachinho aqui já está granado. Aqui tem outro. Aqui, ó. Então, esses que vão granando, eu já vou colhendo. Porque se eu deixar, o que acontece? Ele seca, ele cai e começa a brotar, né? Então, depois a gente fica com pena de cortar, né? Então, para não acontecer isso, porque eu tenho certeza que se ele cair, ele vai nascer tudo. Gente, eu vou dar uma saidinha. Deixar o celular na sombra, porque está muito sol. E se esquenta a CPU, eu não consigo gravar mais. Gente, olha a quantidade de erva doce que eu colhi. É verdade que ela está ainda granada, né? Para ela secar, eu tenho que deixar no tabuleiro, em algum local, né? Ou em cima de um papel, alguma coisa assim. Para ela secar. Mas, olha, que lindo o buquê de erva doce. Então, daqui para frente, toda semana, eu vou ter erva doce para colher durante algumas semanas. Certo, gente? Então, essa aqui foi a primeira colheita de erva doce. Igualzinho foi a primeira colheita do quiabo. Ok? Então, agora, já terminei a erva doce. E vou ver qual vai ser o próximo item que eu vou colher. Gente, eu vou colher umas folhas de orapronobis. Olha que lindo que ele está. Olha o tamanho dessas folhas. Olha que maravilha. Eu pudei há pouco tempo e ele adorou, né? Porque ficou muito maior, né? Estão lindos. Então, eu vou apanhar algumas folhas. Mas, também tem que ser com as duas mãos, porque ele tem muito espinho. Se a gente der bobeira, a gente se machuca. Olha o tamanho dos espinhos. Olha. A verdade é que esses aqui são os espinhos do tronco, né? Do tronco principal. Os galhos mais periféricos não têm o espinho desse tamanho. Mas, tem espinho também. Deixa eu ver se eu localizo aqui. É difícil localizar. Aqui, ó. Vendo ali? Esse espinho, apesar de ele ser pequenininho, Se a gente der bobeira, a gente enfia o dedo nele e machuca do mesmo jeito. Então, eu vou apanhar algumas folhas, né? Dessa maravilha aqui, de proteína pura que eu tenho no meu quintal. E eu volto já já. Gente, minha próxima colheita vai ser um mamão. Por quê? Porque eu esqueci, né? Que eu ia colher dali uns minutinhos. Eu achei que o passarinho ia bicar esse aqui, que tá, né? Bem, já amarelinho. Me antecipei e colhi esses três. Mas eles... Mas foram acabados de colher, ó. Não sei se dá pra ver. Mas aqui ele tá até ainda úmidozinho ainda. Acabei de colher. Não faz... Faz pouco tempo. Como ele ficou aqui no sol, ele já deu uma secagem aqui na... Na seiva dele. Aqui, ó. Deu uma pequena secagem na seiva. Mas ele foi colhido agora há pouco. Certo? Então, eu tenho apenas um ali pra colher. Chegar mais perto. Aqui, ó. Ali. Esse maiorzinho, né? Que tá dando pra ver no vídeo. Já deixei minha escada aqui. E vou lá... Apanhar. Certo, gente? Ok? Então, vamos lá. Gente, ao invés de um... Eu apanhei mais dois. Apanhei dois, né? É... Deixa eu ver qual que é. Este aqui. Ele tava meio escondidinho, mas ele também já tá no ponto que eu gosto de colher. Então, eu já colhi. Esse que eu falei, né? Que eu ia colher. E o outro tava um pouquinho pra trás do tronco. E eu acabei colhendo também. Certo, gente? Gente, a próxima colheita vai ser esta cabeça de almeirão. Olha que bonita que ela está. Até já passou do ponto que eu colhi, né? Olha que linda. Verdade que essas folhas de fora eu vou tirar, né? Claro. Mas está um almeirão muito bonito. E eu tenho outro pé aqui também. E também eu já posso colher. E também já tá no ponto também. Então, duas cabeças de almeirão. Olha, gente. Olha que lindas essas duas cabeças de almeirão. Né? Lindas, lindas, lindas. E vou dar uma limpada nela. Tirar todas essas que estão amarelas. Estão feias. E fazer aquela saladinha deliciosa. Deliciosa que eu amo. Que eu amo aquele amarguinho. Esse amarguinho do almeirão. Certo, gente? Então, eu deixei ele aqui por enquanto. E vou continuar a minha colheita. Gente, olha onde que eu já estou. Estou embaixo do meu pé de chuchu. Olha aqui. Só que eu vou apanhar só dois chuchus. Porque eu tenho chuchu em casa, né? Lá na minha fruteira eu tenho chuchu. Então, eu não posso ficar levando muito, não. Senão fica demais. Aqui eu tenho dois. Um aqui. Né? Acabei de apanhar. Vou colocar na minha vasilhinha ali. E aqui. Tomara que eu não caia aqui não, né? Tem que esticar bem o braço. E aqui é um barranco. Gente, está meio difícil. Caiu lá embaixo. Mas eu vou descer lá para apanhar. Tá? Daqui a pouquinho eu mostro. O chuchu já pego. Mais que a gente tenha cuidado, isso pode acontecer. E aqui é um barranco, ó. Tá vendo? Aqui, ó. É um barranco. Então, é meio difícil mesmo. A gente apanhar o chuchu e ele não cair. Gente, eu volto já já. Gente, eu decidi pegar aquele chuchu depois. Por quê? Porque eu estou de chinelo e aquele local lá é um barranco, né? Onde ele caiu é um barranco. E é escorregadinho. Então, para não correr o risco de escorregar, arrebentar o chinelo e ter até mais prejuízo, eu resolvi depois. Eu calço um tênis, né? Alguma coisa fechada. Aí eu pego o chuchu que acabou de cair lá. Certo, gente? Então, esses três chuchus aqui. Pessoal, a minha última colheita do dia. Vamos ver se eu tenho algum morango para colher. Essa semana eu já colhi. Então, se tiver, vai ser bem pouco. Olha, esses aqui eu já posso colher. Esse aqui também. Esse aqui ainda demora ainda uns dois dias, né? Não está bem maduro. Vamos ver aqui para o meio se tem mais alguma coisa. Aqui, tem mais um aqui. Gente, o sol está quente, então eu fico meio difícil. Está meio difícil de eu localizar onde eu estou filmando. E eu acho que só esses mesmo. Só esses mesmo. Mas, levando em consideração que eu já colhi esta semana, está ótimo, né? Eles estão floridos. Depois da dubagem, da última dubagem que eu fiz, eles gostaram muito, estão floridos, cresceram bastante. E estão lindos, maravilhosos. A produção vai continuar. Certo, gente? Então, por enquanto, só esses três mesmo. Pessoal, eu já ia mostrar os itens que eu colhi, mas eu esqueci de um item que eu colho toda semana, né? Sabe do que eu estou falando? Então, é isso mesmo. Tomate. Eu esqueci de colher tomate. E eu devo ter alguma coisa para colher também. Então, vamos lá ver se eu tenho algum tomate para colher. Vamos lá, então. Gente, como o sol está quente, eu fico aflita para sair logo, né? Porque eu sei que se a CPU esquenta, dá problema no celular. Então, eu acabei pulando o tomate. Mas sempre tem alguma coisa para colher, né? Ficar com o celular na sombra. Aqui tem, aqui tem. Porque eu já tive problema, né? Eu estava no meio da gravação e esquentou o celular. Esquentou. O que aconteceu? Eu perdi a gravação. Perdi, né? Cortou a gravação. Então, o vídeo ficou sem sentido. Aí, eu vi que era devido ao esquentamento da CPU. Então, sempre tem, nem que seja só cereja, eu sempre tenho um pouquinho de tomate para colher. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui embaixo. Gente, essa semana está pouco. Porque tomate não gosta muito de água, né? Tem chovido bastante. E eles sentem bastante. Parece que eu vi um aqui. Aqui, ó. Esse aqui eu já posso colher. O mato tomou conta aqui desses meus pés de tomate. Esse aqui também já posso. Eu acho que é só isso, gente. Só isso mesmo. Né? Não tenho mais, não. O que tenho aqui já ainda estão verdes. Estão verdes ainda. Então, de colheita por hoje, por hoje, é só esse mesmo. Gente, aqui eu tenho também esses dois. Aqui, né? Também havia me esquecido. São só dois também. E pronto. Agora acabou mesmo. Eles nem estão bonitos, né? Como costuma ficar. Porque, além da... Além da chuvarada, eles sofrem muito ataque de percevejo com essa época, né? Então, eles sentem muito. Gente, então, aqui estão os tomates, né? Acabei de colher. Pouquinho, mas... Mas já dá pra eu fazer uma saladinha, né? Esses que estão mais verdes. Eles vão continuar na fruteira até eles amadurecerem normal, né? Chegar no ponto correto. Gente, meus almeirões, dois pés de almeirão roxo. Olha que lindo que eles estão. Maravilhosos, né? E aqui, três morangos. Conforme eu já disse, já colhi essa semana, né? Não é a primeira colhita da semana. E eles também estão começando novamente a produzir, porque eu mexi na terra, do bem, e eles dão uma parada quando a gente mexe, né? Gente, eu colhi um, dois, três, quatro, cinco mamões, né? Cinco mamõezinhos. Colhi três chuchus, né? Eu ia colher só dois, mas um caiu e eu não pude pegar. Então, só esses três. Colhi quatro quiabinhos. Olha que delícia! Já dá pra cozinhar ele no arroz, né? Não vou botar panela pra fazer quatro quiabos, né? Então, eu faço ele no arroz. E umas folhas de orapronobis. Aqui, ó. Orapronobis. Também faz dias que eu não colho, não faço nada com orapronobis. Gente, e aqui, o carro-chefe da colheita, né? Que eu estou maravilhada, já estou começando a colher, erva doce, né? Esse aqui veio, veio, é, sem estar no ponto, né? Às vezes, às vezes o mesmo galhinho, é, um boquezinho tá granado, o outro não. Esse aqui acabou vindo, mas ele não tá granado ainda não. Infelizmente, ele vai se perder. O restante está granado, eu vou deixar numa vasilha, né? Numa forma de, 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 de alumínio, deixo no sol, pra ele secando, né? Quando ele terminar a secagem, eu debulho e coloco nos meus vidrinhos. Então, como eu disse, toda semana agora eu vou ter essa colheita maravilhosa aqui, que é o erva doce. e pra fazer aquele chazinho delicioso de fim de tarde. Certo, gente? Pessoal, então, muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam do joinha, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Agradeço de coração todos vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.